Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradeço a sua resposta, que acompanho também, nomeadamente, na questão da necessidade de investimento em infraestruturas, meios e equipamentos nas unidades, para as tornar atrativas sob o ponto de vista da captação de profissionais de saúde, porque efetivamente são um fator necessário para que tal aconteça e são principalmente nessas zonas mais distantes, até que se tuvo a Alicintra e que efetivamente isso tem que ser uma realidade para que os profissionais não só queiram ir para lá, como queiram lá continuar e continuar a desempenhar a sua função. Falando nesta questão, é falarmos em investimento, é falarmos em financiamento e queria-lhe aproveitar o momento, e dado que já são outras questões esclarecidas, para lhe colocar uma questão que se prende com a questão da ADCE, da visão da ADCE, e sob o ponto de vista da possibilidade desta entidade poder financiar o Serviço Nacional de Saúde. Eu queria perguntar-lhe qual é a sua opinião, nomeadamente sobre este assunto ou sobre esta possibilidade. Obrigado.